Aê, aê, fala galera, este é o Playstation Cast BR, o podcast quinzenal da revista Playstation. Eu sou Humberto Martínez, editor da revista Playstation, e eu tenho um dom, o dom de ser o pior host do planeta. Mas tudo bem porque eu tô aqui com a equipe da revista Playstation. Olá pessoas, bom, Gilson Mar falando e vamos ver no que vai dar isso aqui. Ah, eu, opa, opa, eu sou o Dogão, ah, e aí, tudo bom? Sou o Dogão, sou o Dogão, a gente chama do que a partir daí? Dogão é mau. É, é, então, eu odeio isso, tem gente que escreve Dogão, e aí fica estranho, tipo, não, eu não sei, eu não sei, acho que foi o Gus que inventou essa história de Dogão, todo mundo me chama de Dogão, então. Ah, mas eu acho que quando o Dogão chegou na editora, tinha um monte de gente que me ligava assim, ah, o Dogão tá aqui embaixo, te esperando, aí eu falava, mas eu não pedi cachorro quente nenhum, cara, hoje eu vou comer comida legal. É, então, é, eu sou o Dogão. Então, pra galera conhecer um pouco mais da gente, assim, vamos passar o nosso background, assim, de onde viemos. O Gilson Mar, por exemplo, que tem a história mais antiga aqui da redação, pode começar. Onde você começou, Gil? Qual revista? E fala pra gente o seu trajeto até a revista PlayStation. Bom, eu comecei na revista Gamers, né, aquela antigona, tal, edição 26, se eu não me engano. Que ano isso? Cara, eu não lembro, não sei se foi no final. O cara não lembra mais. Eu não sou muito bom com números, cara, só sei que, assim, pra registro é só procurar a Gamers 26 na internet, vocês vão ver a capa de Tomb Raider, eu continuei o detonado do Fabão e foi o meu primeiro trabalho. Então, você tá registrando aqui, pra todo mundo, que o Fabão abandonou a tarefa e você começou cobrindo as brechas dele. Vergonha, Fabão! É mais ou menos isso. Ele, enfim... Pra quem não conhece, o Fabio Santana é o atual dono, editor, CEO do PlayStation Blog e BR. Continua. Além de vender Danone Vodka. É, Danone Vodka. É, então, aí, daí, foi nessa revista que eu comecei a mais escrever em computador, né, que eu até então não sabia, aí eu fui emplacando outros projetinhos na mesma galera, tá, Gamers e tal, outras revistas, aí eu evoluindo, eu fiz a Game Station, eram três, eram Dicas, Detonado, Magazine, teve Gamers Book, e daí, depois eu comecei a fazer Frida pra outras revistas, a antiga Dicas e Truques pra Playstation, né, que era, não sei nem certo. Antiga, não. Não. Clássica. É, a clássica. Era Dicas e Truques pra Playstation até sete meses atrás, não é tão antigo assim. É, é a mesma coisa que eu costumo falar sem com a PSN, né, mas enfim, e nesse trajeto tô por aqui agora, né. Na verdade faz parecer pouco, né, foram cerca de uns quinze anos trabalhando em revistas. É, nossa, eu me sinto tão velho agora. Você nunca trabalhou em outra coisa, assim, sem revistas de videogame? Não, é, meu primeiro trabalho com carteira assinada foi como office boy, né, profissional que eu acho que nem existe mais. E foi a única vez que eu andei com dezessete mil reais na cueca. Ah, era um político. Com o time mais. Não, é verdade você nem seguir nesse assunto, né, o que pode te comprometer. Foi a trabalho. O podcast já começa com polêmica, de o somário e os dólares na cueca. Vamos pular pro Dogão. Dogão, você tem uma história mais limpa? É, eu nunca andei com dólares na cueca. Enfim, eu comecei em 2005. É? É, 2005. E você também. É, oficialmente mesmo, a minha primeira matéria como colaborador foi em 2006. Eu comecei em 2005 com, sei lá, um fabão, Fábio Santana, o já citado aqui. Provavelmente na única vez que ele bebeu na vida, talvez, achou que eu escrevia bem. Ele me chamou pra escrever na Super Dicas Playstation. Todos vocês foram introduzidos pelo Fabão? Eu lembro disso. É um caça-talento. Eu lembro disso, só interrompendo o Dogão, que ele escreveu o lance de como era o ponto de vista de um leitor dentro da revista. Essa primeira coisa publicada. Ah, você é um desses caras que ganharam promoções, que nem o Felipe Azevedo, que trabalhou com a gente na Playstation também. No aniversário de dois anos da revista, eu já mandava um monte de coisa pro Fabão, tipo, ei, eu acho que eu sei escrever alguma coisa. Aí, sei lá, ele precisava de uma desculpa. Aí ele inventou essa matéria e falou, quero que você escreva. E aparentemente... E aí foi a hora que eu comecei. E aí, enfim, escrevi pra... Acho que qualquer revista que foi lançada nos últimos cinco anos no Brasil, eu escrevi para... É, o Dogão é o Freelamaster, assim, todos nos abusamos, nos abusamos muito dele. É, entre detonados, matérias de capa, preview, dica... Coisas de última hora, principalmente. É, tipo, tudo. Também, enfim, ano passado eu estava no WIG, eu continuo participando do Games on the Rocks, que é o podcast de lá, alguns devem conhecer. E agora eu tô aqui na... Na dicas e truques para a Playstation, não mais. E a gente ainda é cedo pra parar de confundir. Na Playstation oficial. Pra quem não lembra, é difícil não lembrar, a nossa revista sempre se chamou Dicas e Truques para a Playstation, por 13 anos. E na... Cerca de seis ou sete edições, nós viramos a revista oficial do Playstation no Brasil. Porque pra muita gente não muda, porque sempre que alguém vinha perguntar pra mim onde eu escrever, você escreve pra onde? Na Playstation? Ponto. Pronto, não precisa ficar colocando esses complementos. É Playstation, cara. Playstation, pronto. É o que... É o que basta. Eu preciso me apresentar também? Sim. Bom, oi gente, meu nome é Humberto Martins. Oi, Humberto. Oi. Eu tô nessa de revista de videogames desde 1998. Cara, eu não... É, quando eu comecei... Eu não sou tão velho quanto parece, mas também não sou tão novo quanto eu queria. Eu comecei na... Eu comecei na Ação Games. Creio que foi na edição 120 da Ação Games. E fiquei até o fim. Que foi a edição... Com GTA 3 na cara. Ou seja, eu fiz a matéria do GTA e do Metal Gear 2 naquela edição. Foi a edição 171. Veja só. É uma ótima edição pra você fechar uma revista. Aliás, foi a única revista ever, assim, que eu já vi que anunciou que ia acabar, né? É. E o plano editorial falava, ó, é a última. Foi engraçado que eles anunciaram pra gente também. Eles falaram, se você quiser fazer a matéria, faça, mas a revista vai fechar. Pô. Aí, pô, já tô com o save na metade, né? Vamos terminar isso aí, né? Sinceridade. A gente vê por aí. Aí eu fiquei alguns meses sem trabalhar em revista de videogame. Fiquei trabalhando com tradução de sites, veja só. Eu traduzi o site da Apple. Ok. E o site da Disney no Brasil. Uau. Veja só. Mas não era muito minha cara. Aí eu comecei, nessa época eu já fazia frila pra dicas e truques pra Playstation. E foi indo, foi indo, aí eu comecei a trabalhar fixo na Playstation mesmo. E tô lá até hoje. E para todos sempre. Já faz uns, fazem uns 10 anos que eu tô na Playstation. Nesse meio caminho, eu sempre fiquei com o pé na Playstation, mas aí eu me meti em outros projetos. Eu fiz a Anime Invaders, que era uma revista de videogames com animes e mangás. Mas era... Mais de anime. É, na verdade era só uma desculpa pra gente fazer a revista. Porque como a gente já tinha uma revista de videogame e queria emplacar uma de anime e mangá, não, tem videogame também. Só te interrompendo, eu também já fiz uma revista de anime, tá? Ah, qual? Anime Mix. Olha só. Era antes da Anime Invaders. Anime Mix, Anime Do, era de... É aquela formatinha, pequenininha? Não, não. Era a grande, que saia junto com a Gamers, foi quando a gente começou a fazer, tipo, 12 revistas. Mas não conta, diz, né, o Gil. Nessa época que ele trabalhou lá na Gamers, ele fazia a revista até de pesca, cara. É, a revista de luta. A Trump, que saiu, acho que, uma ou duas edições. Você fez uma revista de luta, cara. É, tipo, pediram o produto e falei, bom, vou me virar, né, vou ver o que eu posso fazer. Bacana. Então, é isso. Agora a gente pode falar um pouco das nossas especialidades dentro da revista Playstation. Só que você que tá ouvindo, a gente só vai falar isso essa vez, tá? Não se preocupe. A gente vai contar anedotas do passado, toda a edição. Não, não, a gente é tão nostálgica. Não no começo, né, assim, tipo, antes de falar. Eu quero lembrar da minha história toda edição. Todo episódio a gente fala. A gente vai fazer assim, metade do programa pra se apresentar. Quero ser lembrado. Um pouco de um jogo e outra metade, assim, mais ou menos, pra gente encerrar. Falando da gente de novo. Mas vamos ver do que vai dar, vai. Podcast humilde. Humilde, muito humilde. Qual que é a sua especialidade, Ju, na revista? Onde você é mais abusado nos detonados? Bom, você já falou, né, nos detonados. Não, mas assim, eu digo, em que categoria de jogos? Ah, então, aí eu sou mais pra RPG, aventura, um pouco de ação. Existe aventura ainda? Que aventura hoje em dia? Ah, cara, tem... Ah, é, eu não sei mais o que os caras falam. Porque eu acho que tudo que era aventura virou ação. Não sei que você... Tipo, a aventura virou uma plataforma do máximo. Acho que a aventura, o último de aventura foi o Jack, não foi? Ou esses relançamentos do Sly. É. Sly Cooper. Oh, o Reimann Origins, cara, plataforma. Ah, o Reimann, Reimann. Reimann é uma boa aventura, até. Mas é, mais pra plataforma. Exato, entendeu? É, enfim. Essas coisas mistas, mas essa pegada do RPG e ação. E FPS? E FPS? Então, FPS, tiro... É um pouquinho de cada coisa, na verdade. Até futebol, que eu não manjo muito, tô fazendo. É, o Gil teve que fazer a nossa edição especial de Fifa Street, que já tá nas bancas, né, Gilson? Pô. Com muito suor de sangue. Meu Deus. E você, Dogão? O que você mais curte jogar? Pô, eu acho que eu jogo de tudo, assim. Acho que as coisas que eu mais gosto mesmo é RPG. Jogo de luta, que eu sou muito ruim, só que eu entendo da coisa. Tipo, eu sei o que tá acontecendo na tela. Eu gosto muito de assistir campeonatos e coisas do tipo. Você é tipo um crítico de cinema, assim, você não sabe fazer aquilo, mas você sabe como entende. Você sabe como funciona. Ah, RPG e FPS, jogo de corrida. Eu gosto muito. Qual o gênero de jogos que você recusa quando a gente pede pra você fazer um detonado? Olha, RPG ocidental, eu não sou tão fã, assim. Tipo Sky? Tipo Amalur, mais precisamente. Ó, não começa, cara. Não começa. Tipo, essas coisas hack and slash também. Tipo, eu não suporto Dynasty Warriors, Diablo, eu não gosto. Não vou dizer que o jogo é ruim, porque o jogo é bom. É que eu não gosto. Falar mal de Diablo é perigoso. Não, o jogo é bom, eu é que não gosto. Então, Dogão, você tem aquele mesmo critério que eu tenho, né? Tipo, tem jogos que são foda, mas que você gosta mais de olhar do que de olhar. É, exatamente. Você é um voyeur de videogames, então você gosta de assistir. E que bom que não existe muito MMO pra console, porque eu também não... Imagina, fazer um detonado de um MMO? É, eu não sei, eu sei que eu me recuso a jogar MMO, porque senão... É, não é muito área da redação. Bom, eu gosto dos jogos de terror, se é que é uma categoria, né? Mais uma subcategoria de ação, geralmente. Gosto de RPG, mas não sou tão bom assim, apesar de... Se bem que não precisa ser bom em RPG, não, você só precisa ter paciência pra... Gosto de FPS, eu não manjo nada, mais nada de jogo de corrida. Aliás, essa é uma praia que você entende mais aqui entre nós, né? Jogo de corrida eu curto bastante, exceto Fórmula 1. A sorte de vocês, leitores, vocês estão bem munidos de matérias de jogo de corrida, graças aos nossos colaboradores, o Fábio Santana e o Rodrigo Guerra, do Uau Jogos. Se não fossem eles, a gente estaria um pouco complicado, né? Nessa área, ninguém entende muito de futebol. Também a gente tem alguns colaboradores perdidos por aí que são especialistas. Mas eu acho que tá bom de falar da gente, né? Eu achei que nossa vida ia ser mais interessante do que ela ficou aqui. Então é melhor a gente falar de jogo. É, a gente podia falar das mulheres, mas essa parte fica pra uma próxima oportunidade. É perigoso porque você pode falar da mulher errada. É, então. Eu não trouxe as mulheres na nossa pauta aqui, eu não sei qual falar. Ah, desculpa aí, né? Isso aí que a gente vai começar a falar de um dos destaques da edição atual da PlayStation 61. Não é o maior destaque, mas como é um jogo que eu gosto, e fui eu que escolhi a pauta, vamos falar de Silent Hill Downpour. Ou como o Dogão gosta de me corrigir, Silent Hill Downpour. Ah, foi uma sugestão apenas. Downpour. Decidam. Também é mais legal pra não dar segunda, tipo, ouvir errado. Ah, sei, sei, sei. O que importa é que esse Silent Hill, ele é o oitavo? Ele é o oitavo Silent Hill da série? É o oitavo, cara. Ah, contando aquele do Wii... Não, contando os que contam de verdade. Eu só não considero as versões de arcade, japoneses. Silent Arcade, velho. E nem o Silent Hill de celular, japonês também. Eu conto as versões... Ah, então você contou de Wii ou de PSP? Lógico. Ah, então ok. Conto, conto. Ele é o oitavo da série, ele é produzido pelo estudo tcheco. É. Veja só. Cara, eu não consigo entender uma coisa. Vamos começar isso aqui. Você tá lá no Japão, você é dono da Konami. Você é dono da marca Silent Hill. Aí você fala, quem vai fazer o novo Silent Hill, cara? Eu tô com esse problema, meu irmão. Quem vai fazer isso direito? Aí chega um brother lá e fala pro CEO da Konami. Cara, tem um estúdio na República Tcheca que vai fazer um jogo foda. Mas que outro jogo esse estúdio tcheco fez? Ah, não. Ele só fez um jogo até agora. Um jogo que se chama Russian Attack. Não, não, não. Ele se chama Russian Attack. Que é um drogadinho com Russian Attack. É, eu não sabia. Foi mais uma das aulas de inglês que o Dolgão me deu. Russian Attack é Russian Attack. E é o remake, né? Na verdade, é um remake de um jogo bem antigo de arcade. O fato é que ele é um jogo bacana. É um jogo que foi lançado na PSN. É, então, é um jogo de PSN. Mas e o que ele tem a ver com Silent Hill? Pois é. Mas os caras dessa tal Vatra que produziu o Daupur, esse estúdio foi formado, maior parte, por uma galera de uma divisão da 2K, que fez Mafia 2. Então os caras talvez tinham um pouco de conhecimento em game de mundo aberto, assim. Ou não, porque de mundo aberto, Mafia 2 não tem nada grande farsa. Não, é verdade. Mas o Silent Hill também não é um mundo muito aberto. Os dois têm a mesma amplitude, assim. Então, o Silent Hill, ele é um jogo da categoria do Survival Horror. Horror, Dolgão. Horror. Horror. É a inversão, né? Mas dá pra falar que tem Survival Horror hoje em dia? Porque os caras, quando você sai atirando todo mundo... Mas o que é o Survival Horror? Survival Horror é quando você tem pouca munição, você tem que fugir de inimigos. Nesse Silent Hill, tem pouca munição. Não, pra mim, eu só considero o Survival Horror. Se for Resident Evil, os do passado. Nem os novos agora não. Tá aparecendo agora, cara? Pra você falar, ó... Parece que você tem que... Muita que você tá fazendo gargarejo, né? Você vai falar com a... Retendo líquido, assim... Horror. Horror. Pois bem. Esse gênero é o Survival Horror. Foda-se. Foda-se. Vai, vai, vai. O horror. O horror de sobrevivência. Ele ficou famoso, lógico, todo mundo já sabe, com Resident Evil. E o Silent Hill, ele se afastou um pouco dessa fórmula de terror. Ele não se afastou porque ele quer. Ele se afastou porque, na verdade, acho que os estúdios que têm cuidado da série, do quarto episódio pra frente, que foram todos estúdios ocidentais, eles... Não é que eles não têm uma pegada pra fazer um horror mais pesado. É que cada cultura tem a sua própria visão do horror. Do Silent Hill 1 até o 4, The Room, que ninguém gosta e eu gosto pra caramba, eles eram feitos ainda pelo... Pelo Team Silent. Team Silent, era um time específico pra fazer jogos perturbadores. E assim, era uma galera muito competente pra usar o estilo de terror japonês, que ele é muito psicológico. Ele é, meu... Ele não é pra te mostrar coisas. Ele é pra mexer com a tua mente, assim. Eles tinham uma capacidade de colocar o dedo naquela parte do seu cérebro, assim, que criava um incômodo. Exatamente. E às vezes... E com coisas diferentes. Às vezes era um monstro, às vezes era uma parte da história, às vezes era só a música. Eles eram bons em tantas partes pra te fazer... É, e isso tudo combinado fazia com que, cara, você às vezes se questionava. Eu jogava o Silent Hill 1 ou 2 e eu falava, nossa, parece que eu tô fazendo algo errado, sabe? Não parece que é jogo. Era um jogo que ele plantava uma... Dava várias sugestões pra você e você ficava meio perdido, cara. Isso era um incômodo, assim, que era legal. Te motivava a explorar as coisas. Pois bem, né? Mas, assim, eu acho, assim, eu até abordo nessa edição da Play, no detonado do Silent Hill, que eu sou um fã conservador, assim, do Silent Hill. Eu cansei de defender episódio a episódio que ele tinha que voltar ao estilo dos japoneses. Mas isso não vai acontecer. Nunca. Não vai. Eu acho que, então, a gente vai conseguir se divertir mais se esquecer isso, cara. Meu, você gostou do Silent Hill 1 até o 4? Beleza. Guarda lá no passado, joga de novo, vai ser sempre legal. Mas eu acho que essa fase acabou e agora vai ser uma pegada mais... O terror, assim, do ocidental, qual que é a diferença? O que a gente tem que se acostumar a ver? A gente não vai ver mais nada muito pesado. O terror ocidental, ele é mais aquela coisa de parque de diversões, sabe? É muito visual. Então, nesse novo Silent Hill, você vê muita, por exemplo, porta batendo, janela abrindo e fechando. Você tem certeza de que se você entrar num banheiro e for olhar num espelho, vai acontecer alguma coisa, cara. Vai ter uma aparição, você vai olhar pra trás, não vai ter ninguém. Esse tipo de coisa. É sangue escorrendo por baixo de uma porta. Isso, assim, pra quem é mais hardcore, em terror, vai dar risada, vai achar bobinho. Tem até uma cena de um... É tão, meu, é tão um parque de diversões que até tem uma fase que é dentro de uma mina. Ah, isso aí eu vi. Você pega um carrinho de minerador, assim, vai pelos trilhos e fica, cara, bicho andando pelas paredes. Eu me senti no Playcenter, cara. Momento noites do terror. É, cara, meu, o bicho sempre quase te pega, não acontece nada. Você não se sente em perigo. Eu acho até que eles poderiam, assim... É legal... Eu acho que tem culturas que veem isso como terror. Eu acompanho alguns fóruns de outros países e eu vejo que em alguns lugares a galera fala, meu, você viu aquela cena que sinistra, cara? Você tá andando e a cortina se mexeu. Eu não entrei naquela sala que a cortina se mexia. Eu falei, ah, que perigo. A cortina ia me enforcar até a morte. Eu acho que isso tem muito mais a ver com o nível de cagão que a pessoa tem do que, né? Porque, sério, tem aquela coisa... Tem gente que não consegue jogar mesmo, assim. Você joga por meia hora e aí tipo, não, não vou mais jogar isso. Ah, dá pra traçar até um paralelo com, por exemplo, o lançamento do primeiro Resident Evil, né? A famosa cena do cachorro. Você tá andando de repente e pula os cachorros e você morre de susto. É, lá era um... o truque era o som, né? Porque o som era uma mudança tão brusca do volume, né? Você tava com o volume e um som baixo, de repente... Não tinha música no corretor. É, não tinha. Tinha aquele... Aí você morria do coração. Então, mas eu acho que os caras pecam nesse novo Silent Hill de exagero, sabe? Cara, você nunca vai valorizar uma mancha de sangue se você vê ela em todo o cômodo de todo lugar que você passar. Cara, se você tá... O Silent Hill sempre foi um pouco sobre o voyeurismo, sabe? Sobre você imaginar o que acontecia com a vida do alheio. Então, por exemplo, você tá na cidade amaldiçoada e você entra numa casa e fica imaginando quem morava lá, o que aconteceu, a cidade maldita. Aí se você vai no quarto, cara, no quarto de casal e tem uma poça de sangue na cama, né, cara? Você fica... Nossa, cara. Algo ruim, né? Algo bizarro aconteceu, o que será? Vou procurar alguma pista se acontecer alguma coisa. Agora, se você entra em toda Santa Casa, em toda Santa Casa tem uma poça de sangue. Cara, eu acho que eles têm só uma privada modelada e todas elas têm sangue, cara, porque ou se cidade que come o que não deve, cara. Pô, aí peca pelo preço exagero. É assim que não sobrou ninguém na cidade. É. Eu só quero discordar de uma coisa. Do quê? Você falou da... A gente tem meio que levar em... Tipo, meio que esquecer aquele Silent Heroes e aceitar essa nova... Essa nova fase da série. Eu discordo. Tipo, não. Isso aqui já foi muito melhor e a gente não pode aceitar. É tipo como você... A Jack, não, meu. Tipo, sei lá. Os Sonics de antigamente eram bons e todos de hoje são uma porcaria. Mas você tem que levar em consideração os Sonics de hoje, porque eles nunca mais serão iguais àqueles. Não, não, não. Assim, então talvez eu tenha explicado errado. Eu acho que assim, acho que os jogos de hoje em dia, eles têm mérito, só que eles acabam não tendo uma chance por se chamarem Silent Hill. Eu aposto que se pegasse assim o Daupur, tirasse o nome Silent Hill e inventasse outro nome e falasse, ah, esse é outro jogo que um estúdio tcheco tá fazendo. É All in Wake 2. Cara, todo mundo ia achar muito animal, porque tem muita coisa legal. Mas ele vem com a responsabilidade de resgatar uma característica própria que era de uma galera, que não sei se vai fazer de novo. Eu não sei mesmo nem assim, é o lance do terror japonês, mas eu não tenho certeza nem se passasse pra outro estúdio japonês, se eles teriam como fazer parecido. Então eu acho que assim, o que eu quis dizer é que se você der a chance, talvez você se divirta. Tem grandes chances de você se divertir. Agora se você chegar com a visão do mau humor, ah, não é Silent Hill, ah, meu Deus, não tem pirâmide red, não tem enfermeira gostosa, não tem cenas de estupro entre monstros, não vou gostar. Mas tem um detalhe que incomoda. Korn, o que tem a ver com Silent Hill? É, então, né, porque tipo, esse é o primeiro Silent Hill sem a trilha sonora do Akira Yamaoka, que era o diretor sonora da série e diretor criativo da série até o quarto jogo. E esse é o primeiro jogo em que ele não participou de absolutamente nada. E aí, de repente, tem essa música, tema do Korn, que é uma coisa que ninguém mais nem lembra, você nem sabia mais o que era Korn. É, eu ia perguntar se eu podia confessar no ar que eu não sabia. Olha como eu sou um cara com a investigação errada. Eu fiquei, eu vi isso aí e falei, ah, tem um tal de Korn relacionado com... Acho que muita gente deve enrolar no chão quando eu falo o tal de Korn. Não, esse cara é velho mesmo, né? Mas eu não confio, cara. O cara nem sabe como... Deixa eu explicar. Ele tava vendo o trailer lá no seu aqui, aí eu, escutando a música, eu falei, o que que essa música do Korn tem a ver com Silent Hill, Berto? Aí ele, Korn? Korn? Não, aí eu fiquei assim... É uma bandinha underground. Aí eu fiquei pesquisando, eu falei, ah, mas quem faz a trilha nova é um tal de Daniel... Lynch, que é o... David Lynch, que é o cara que faz a trilha sonora do... Dexter, da série Dexter. Sim, mas sabe o que que ele faz também? Ele fez a trilha sonora do Children of the Korn, que é o nome original da colheita maldita. Aí eu, ah, então o Korn é uma referência a esse filme, não sei o quê. Aí vem um Gil, não, é uma banda, cara. Cara, eu nem conheço muito esses negócios de rock e tal. Mas é uma banda tão legal assim que eu deveria conhecer? Não, já foi, né? Tipo, quando todo mundo ouvia New Metal e aquelas paradas, tipo... Que é New Metal, caralho. Cara, quem me conhece sabe que o meu iPod tem 27 músicas há uns 4 anos. Então me perdoe que eu conheça essas 27 músicas e o Korn não está entre a galera que está no meu iPod. Mas assim, o Akira Yamaha realmente faz uma falta tremenda, porque a alma do Silent Hill era a trilha do cara. Era um som assim que ele não tinha só um efeito no seu ouvido, assim, eu não sei explicar. Mas ele tinha ruídos, umas coisas... Não conseguia passar terror através do som, né? É, cara. Sabe, tinha a impressão de que umas músicas pareciam que te arranhava, cara. Causavam um desconforto. Então, o legal entrosamento da música com a cena é que, por exemplo, se você tirar a música e jogar Silent Hill 1 ou 2, você não se incomoda com nada. É, porque, por exemplo, a chegada da dimensão sombria que vinha aquela música arrastada junto com a sirene de bombardeio. O caso você falava, nossa, cara, eu não vou sobreviver. Até silêncio, ele sabia o lugar certo para colocar silêncio no jogo. Ah, e já que a gente está falando da trilha sonora, tinha uma participante comum da série, aquela cantora, dubladora de animes, a Mary Elizabeth. A cantora, é. Aí eu até fiquei mais tranquilo quando garantiram, porque ela tinha anunciado no Twitter dela que ela não ia participar. Que ela estava fazendo um outro trabalho com a Kira e a Maoka, e ela disse, ah, e esse que eu estou fazendo é bem mais legal, né? Tipo, obrigado, né? A gente sente falta de você na série. Mas, no fim das contas, disseram que ela participa de duas músicas. E eu fui lá, falei, nossa, mas eu terminei o jogo... Nem nos créditos... Cara, eu terminei o jogo quatro vezes para fazer o detonado. E eu falei, mas ninguém cantou lá, não ouvi uma voz de mulher? Aí eu procurei na internet, assim, as faixas e fui ouvir. Cara, são músicas que não tem vocal, mas se você for... Meu, se você quiser imaginar muito, muito mesmo, você vai ouvir lá no fundo... Uuuu... Que eu acho que é ela, cara. Que eu falei? Como assim, cara? Pagaram pra ela fazer isso? Sipa ainda reaproveitaram de algum jogo anterior, né? É, cara, aquele uuuu que ela faz, mano. Você parar qualquer pessoa na rua e falar, faz aí no microfone e você grava igual. Não sei, a trilha do cara é bacana. Mas em nenhum momento vai te acrescentar ao terror. É, porque o grande medo não era que a trilha fosse ruim, porque o cara é um bom compositor e tal. Tipo, o Dexter tem uma ótima trilha. Mas, tipo, talvez ele não ficou a cargo dele essa coisa de misturar o som com o terror do jogo. É, verdade. Então, quer dizer que em nenhum momento do jogo você não teve aquele impacto sonoro que você fala, nossa, essa composição com a cena... Aquele medo de andar no corredor até o final porque a música vai crescendo e te deixando... Não, cara, aí... Não sei se a gente riu, Dom, por... Dificilmente você vai sentir medo. Eu posso... Teve duas cenas no jogo inteiro, talvez, que tenham causado, assim, uma impressão. Você fala, nossa, meu, olha, pegaram até um pouquinho pesado, é bacana, mas... Ele é um jogo... Tranquilo. Estupraram o monstro. Nenhum monstro foi estuprado na produção deste jogo. Nem um audiozinho perdido de cachorro morrendo. Mas, cara, eu acho que a... A maior representação de que o horror ia ser mais tranquilo, ia estar mais ausente nesse jogo, tá no próprio nome. Porque Downpour significa tempestade, alguma coisa do tipo. E a presença de tempestade no nome do jogo veio porque, assim, os caras falaram, vamos fazer o jogo do nosso jeito, nós somos tchecos. E... Fazendo o jeito do checkway. E, cara, a gente não curte esse lance de neblina. Tira essa neblina. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar a neblina e colocar no lugar tempestades. Então, é um jogo de chuva, cara. Então, por exemplo, tá certo que a neblina nunca foi tanto ao sinal da maldade, assim. Ele era um... Era uma consequência da maldade na cidade. O sinal da maldade na série era a transformação. Era a ferrugem. Era a ferrugem, as correntes e aquele clima meio Hellraiser. Se bem que a neblina em si, no começo, era mais um recurso, né? Pra, entre aspas, cobrir falha, que virou uma característica importante depois. Era coisa de construção de cenários. A neblina era pra esconder isso, né? Mas virou e, assim, a função da neblina, na verdade, na série, é causar claustrofobia. Porque, assim, você não consegue enxergar mais do que seis passos na sua frente. Então, você tá sempre incomodado. Porque pode estar vindo, cara, um monstro com uma espada do Claude do Final Fantasy VII na sua direção e você não tá nem vendo. Só que, assim, aí os caras falaram, tira essa neblina, vamos fazer cenários mais legais, vamos fazer uma estética de cenário muito mais parecida com o Alan Wake, sabe? com tons de preto e cinza pra tudo que é lugar. Parecido até demais com o Alan Wake. É, parecido eu fui... foi um elogio. É, bom. Porque eu fui bonzinho, porque é muito parecido. Tem até umas... tem uns ângulos de câmera, cara. Eu não tive esse trabalho. Mas eu aposto que se você for no Alan Wake, você consegue fazer o mesmo... o mesmo ângulo com o mesmo tipo de edifício. Cara, tem uma passagem no Downpour que você tá indo na direção de um posto de gasolina que eu pensei que eu tava no jogo errado. Eu até olhei na minha prateleira, assim, eu falei, eu tô jogando no meu Play, eu tô jogando no meu Xbox. Ah, não, é o Play ainda, é o Downpour. Aí eles tiraram fora a neblina e tá sempre esse clima de que vai começar a chover. E quando começa a chover, vira aquele... meu, é relâmpago pra caramba, chuva engrossa e é sinal de que vão vir mais inimigos. E que os inimigos ficam mais ferozes. Mas, cara, eu não sei como que é o clima na República Tcheca. Mas aqui no Brasil, cara, pra mim, quando começa a chover, é instintivo a vontade de pegar um cobertor e assistir Sessão da Tarde, cara. A minha é de xingar que eu sei que eu vou pegar trânsito. É, eu fico com uma sensação de conforto até, porque, nossa, que gostoso. Tipo, é, tá chovendo, eu vou jogar videogame, né? Você não costuma falar, meu, tá chovendo, vai ser mais gostoso dormir. É, exatamente. Você não fica, meu Deus, tá chovendo, eu não vou conseguir dormir, eu tô meio de medo. Os monstros, vai. Não, cara, aí começa a chover, eu fico mais tranquilo ainda no jogo. E não é uma chuva, assim, que fala, meu Deus. Cheia de trofões e... Aliás, cara, vamos, ó galera aqui, pra dois jogos. Vamos aprender a fazer chuva, cara. Será que a única chuva impressionante que eu vi até hoje vai continuar em Metal Gear 2? Cara, em Metal Gear 2? Dois, cara, pois seja dois, lembra? A chuva quando você entra lá no... Ah, no começo do Snake e tal, é. Cara, você sente que você tá numa chuva... Pingos batendo no Snake e tal. É, e você não enxerga direito o inimigo. Mas, cara, chuva em videogame é só um monte de risquinho passando na tela, não tem nenhuma consequência na... Cara, até a chuva no Metal Gear 3, que assim, é pouco perceptível, só se você olhar em primeira pessoa na batalha contra o The End, você nota, cara. É, e coisa a gente pro jogo de corrida, quando a pista fica toda, tipo... Mas é isso, então a chuva acaba não te causando nenhum incômodo. É, eu acho muita coisa estranha com a chuva também. Logo na tela de pré-start do jogo, tipo, a Silent Hill dá um pó, e aí você pensa, tipo... Devia ter uma tempestade e tal, mas não, é tipo uma pocinha d'água com uns pingos caindo, né? Aí você, tipo, tá... Já começou meio errado isso. É, já começa errado. Volta naquilo que eu te falei do lance do parque de diversões, né, cara? Porque, cara, é muito peixe você ficar mandando relâmpago um atrás do outro quando você quer passar um clima de terror. Não é assim, cara. Onde chove desse jeito? Tempestade é numa batalha do X-Men contra o Magneto, cara? Não, não. Ah, uma coisa só que me incomodou é que se frisou tanto que na tcheca o pessoal tirou essa neblina que eu começo a suspeitar que eles fizeram a mesma coisa no Silent Hill 2 HD, né? É, tá rolando um abaixo assinado fora com a neblina, né? É. Que meio... Enfim, mas é conversa pra outro momento. Então, mas assim, no geral, é melhor que o Homecoming. Que ninguém gostou do Homecoming. Menos gente gosta do Homecoming do que do The Room. Eu acho que assim, acho que o Homecoming a galera gosta menos ainda, porque era uma época que ainda existia muita esperança de que a série voltaria a ser como era. Eu não acho que seja um jogo ruim. Eu acho que o problema que tinha naquela época no Homecoming era o excesso de poder que você tinha. Porque, cara, o cara era um mestre das artes marciais, mano. É, eu vi uma vez você jogando, você, tipo, matou vários monstros e não tomou uma porrada, cara. Cara, o personagem, qual era o nome do personagem? Alguém lembra? É. Eu não lembro, ele não marcou assim. Cara, mas o personagem do Homecoming, cara, ele era praticamente o Batman do terror. Que brother, eu falava pro Gil, olha aí, fica vendo o combo que eu vou dar nessa enfermeira, mano. Cara, eu tenho que ter medo do enfermeira, não usar ela de sparring, mano. Pois é. Mas nesse aqui, no Daupur, o lance de combate, ele tá mais equilibrado. Ele ainda puxa pro estilo do Homecoming. Só que assim, você só pode carregar uma arma melee, né, bater. Tipo, arma branca ou não. É, arma branca, né. Mas assim, tipo, indo direto ao ponto, o sistema de combate é ruim. É ruim. Porque o da série sempre foi desde o primeiro jogo. Assim, ele poderia ser melhor porque tem umas ideias legais. Porque como você pode carregar só duas armas, você tem que fazer escolhas. Então, às vezes, eu tô com um machado lá e falo, mano, eu queria levar esse martelo comigo, mas não posso ter os dois, vou ter que levar um. Fico meia hora lá confabulando do que é melhor. Só que, assim, mesmo que você fale, ah, vou levar a melhor arma, levei esse machado. Você fica com um pouco de medo porque esse jogo é muito baseado em ataque e defesa. Os inimigos atacam pra caramba. Então, você tem que se defender. Você não pode ficar só batendo. Então, conforme eles batem, a sua arma enfraquece. Então, às vezes, você tá lá segurando um machado pelas duas pontas, assim, em atitude de defesa, meu, e o bicho dá uma porrada e ele parte no meio, cara. Aí, meu, é a única parte do jogo que você fala, meu, ferrou, vou correr. Mas, mesmo assim, você tem medicamentos à vontade, você tem bastante arma pelo caminho, você não passa muita dificuldade. O problema que você perguntou do sistema de luta é que não tem um jeito de travar a mira. Cara, eu acho a coisa mais estúpida quando você mira num personagem e fala, vou dar uma sequência de quatro golpes. Aí, o cara dá um passo pro lado, você sai assim, em linha reta. Não tem como parar o golpe, sei lá? Até tem, cara, mas ele registra o golpe. Então, se eu apertei o golpe três vezes, cara, você vai ter que esperar três vezes, cara. E os inimigos, eles são meio ágeis. Então, eles conseguem fugir bem. Uma coisa que eu... Eu não joguei absolutamente nada do Downpore. Somos dois. Uma coisa que eu queria ver, eu andei lendo algumas coisas sobre o jogo, e que o melhor aspecto parece que é a história. Porque, tipo... E isso me pareceu interessante e tal, porque era um cara que... Como é que é? Um cara que tava sendo transferido da prisão, né? É, assim, o nome dele é Murphy alguma coisa. Eu sempre esqueço o nome. Pendleton. Pendleton. Alguma coisa assim. Mas vamos chamar ele de Murphy. É mais fácil. De um nome pra usar trocadilhos, né? A lei de Murphy. Sempre que alguma coisa dá errado no jogo, eu olho pra ele e falo... É, Murphy. Então, é assim, o cara, ele foi preso porque um belo dia ele resolveu roubar uma viatura e sair, meu, fazendo besteira aqui na cidade. Aí ele se envolveu... E aí, meu, tô no GTA, né? É, ele falou, se é pra roubar, que seja uma viatura. E ele se envolveu numa perseguição de, tipo, de dez horas. Com a polícia tentando reaver a viatura. Lembrar aqueles, aquelas perseguição policial americana, né? Tão frequentes. É, com helicóptero assim. Enfim, continua. Então, aí quando o cara foi preso, ele não ofereceu resistência. Ah, eu só queria dirigir essa parada. Era o meu sonho, assim. Aí ele foi preso, ele foi pra uma penitenciária, assim, de caras de... Não. De cara louco. Não, não de cara louco, sabe? Mas não tinha ninguém barra pesado, assim. Foi uma... Penitenciária de segurança mínima no canal. Isso, isso mesmo. Aí o que acontece é que ele precisa ser transferido pra uma outra penitenciária de segurança maior. Aí, em qualquer jogo Silent Hill, você sabe o que acontece nas estradas, né? Reclama das estradas do Brasil. Reclama das estradas de São Paulo. O motorista do ônibus, cara, ele olha, tipo, um segundo pra trás e de repente tem um abismo, cara. Tem um abismo de Senhor dos Anéis no meio da estrada. E é lógico que ele escapota. Vamos testar os conhecimentos agora. Quando alguém capota na estrada, eles vão parar aonde? Silent Hill. Eu não sei o que acontece, mas dessa vez eles não param em Silent Hill. Eles param. Eles param. Blot twist. Aí, ó, uma surpresa. Não, eles param assim. Vamos dizer que é a dois quilômetros, vai, três quilômetros de Silent Hill. É uma fronteira de Silent Hill. Próxima saída, Silent Hill. Só que assim, na série a gente sabe que quando todo protagonista ele é chamado pela cidade, né? É meio que uma convocação, né? O cara tá indo pra lá porque ele tem alguma pendência a resolver. E aí você fica imaginando. O que um cara que só roubou um carro tem a resolver com Silent Hill? Porque a brincadeira, assim, da série, na cidade maldita, é sempre expor algum pecado do cara, sabe? Alguma coisa assim. Você tá controlando alguém que você julga ser um herói, mas que talvez não seja tão herói. E agora eu preciso dizer que agora eu entendi o porquê do elemento mais babaca do jogo inteiro. E agora fez todo sentido pra mim. Que é o lance da viatura. Ou da polícia dos monstros. Que é a coisa mais escrota que eu já vi, cara. Imaginem a situação. Eu tô lá produzindo o meu detonado, tranquilo, saltitante. Aí o Dogão tá passando pela redação e, de repente, eu tô jogando em Silent Hill. Tô nas ruas características da cidade. E ele ouve uma sirene de polícia, assim. E é tipo aquela que a polícia faz só pra mostrar que tá passando. Que é só... É, que é só uma chamadinha de leve. Não fica direto, assim. E eu falando. Ih, ferrou a polícia. Vamos correr. Mas como assim? Polícia em Silent Hill? Tipo... É, faz o... Assim. É bem ruim. Eu não vou defender. E quando isso acontece é quando os monstros aparecem. Nada. É um lance que tem, assim. Quando você tá na cidade de Silent Hill, tem um... Tem uma ronda. É, então é a rota de Silent Hill, velho. Os monstros de boi na quadra. Tem a rota, assim. Então, quando você ouve esse... Essa chamadinha da sirene é porque a viatura tá chegando perto. Então, cara, você tem que encontrar algum lugar pra se esconder. Porque se os caras te veem... Meu, aparece uma porrada de monstros, cara. E nunca aparece a viatura, né? Só aparece os monstros. Não, aparece a viatura. Aparece a viatura. Eu achei que, assim... Eu sou o... Eu tô sendo no papel de cara que vê o jogo de uma forma positiva, né? Eu entendi que, assim... O Silent Hill, sempre na história da série... O... Tudo que você vê no jogo tem a ver com a mente... É, com os medos do cara. É. Os medos de quem... Assim, nem sempre do cara. Mas de quem tá proporcionando um pesadelo. É, de quem tá influenciando a cidade naquele momento. Porque tanto que no primeiro Silent Hill, os medos na cidade não eram do escritor lá, do Harry... É, do Harry Mason. Do Harry Mason. Mas, na verdade, eram da Lessa. Por isso que as criaturas tinham um jeito de... Até infantil. Porque lembravam todos os desenhos que ela tinha no caderno escolar dela. Eram os medos de criança dela. O que que um cara que tá... Acabou de sair, fugir da prisão, tem medo? É, mano. Mas você é muito zoado. Polícia, cara. Cara, eu admito. Quando eu vi a primeira vez você chegando na rua lá que torrou o negócio, eu falei... Ô, legal. Um recurso pra, sei lá... Precisa criar aquele susto momentâneo. Mas aí depois que você falou que toda vez que isso acontece, aparece um monstro. Hã? É, tipo... Você ouve o barulho, aí você já vai botando o personagem na calçada com as mãos pra cima e tal. Tipo... Tá aqui o RG. Seria legal se saísse um pirâmide de Red e Costa Meliante. Revista. Opa, senhor. Tá aqui, ó. É, cara. Não, não. É caído, assim, velho. É caído e é assim... É deprimente. É caído e mal planejado porque na forma de desafio é algo que te impõe uma certa insegurança constante. Você fala, eu não posso ficar correndo pela rua o tempo todo porque a polícia vai me ver e ferrou, né? Então você fica meio tenso. Só que, cara, no segundo quarteirão da cidade tem como você desabilitar toda a força policial. Sério? Sério? Sério, tá no detonante. Uou! E assim, não é um negócio do outro mundo. É uma pegadinha legal até. Mas, cara, podia ser mais lá pra frente pra você desenvolver um medo da polícia. Olha, agora eu tenho mais chance de jogar isso aí, cara. Não, cara, você não se preocupa com isso. E voltando à história, aí foi assim. O ônibus capotou. Lógico que eles ficaram na beira de um abismo. Não vale ter abismo nesse lugar, cara. O ônibus tava cheio de prisioneiros? Não, acho que eles têm bastante verba pública pra gastar. E eles usaram um ônibus gigante pra transportar cinco caras. E assim, a partir do... É muito engraçado essas coisas, cara. Se você for analisar seriamente. O ônibus capotou, cara. Enquanto ele capotava, deve ter voado os caras pra tudo que era lado, cara. Porque, assim, você nem fica desmaiado por muito tempo. E quando você acorda, cara, ou Murphy acorda, já não tem ninguém, cara. Mas ninguém mesmo. Nem o ônibus. Não, tem o ônibus. Aí você fala, caramba, meu, onde foi parar todo mundo? Aí você vai encontrar essas pessoas pelo caminho, não sei o quê. Mas você fala, meu, eu caí no... Sofri um acidente de ônibus. Minhas algemas sumiram misteriosamente. E todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Porque todo mundo já vazou antes de você, né? E agora você, Douglas. Você põe no lugar de um presidiário que acabou de fugir depois de capotar num penhasco. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Eu vou fugir pro meio do mato, velho. Porque eu não quero que ele pegue, entendeu? Assim, você tem duas opções. Você pode tentar subir, assim, um morro. Que é menor do que qualquer morro, cara. Que a gente já tenha passado quando era de criança. Você tem essa opção do morro, que vai rumo à estrada. Ou você tem um abismo com uma árvore atravessada no meio. É lógico que você vai atravessando pela árvore, cara. É muito mais divertido e é o que ele faz. Ele fala, ah, vou seguir por este caminho no abismo. Síndrome de Homer Simpson, cara. Ele nunca sobe. É sempre descer. É sempre desce, cara. Aí a brincadeira da história fica assim. Entre o seu sentimento de ser um preso em fu. Algum mistério do seu passado que vai conduzir essa história. E a policial que estava no... Não me pergunte o nome dessa mulher, porque tem mais de 17 sílabas. E não é Cyborg Bennett. É, sempre tem uma policial. E assim, a policial em vez de buscar reforços ou qualquer outro prisioneiro, ela quer você. Ela quer o Murphy. Ela quer seu corpo novo. Só se for, cara. Exato. Tanto que ela prefere atravessar, em vez de chamar reforços. Ela prefere também atravessar esse abismo atrás do Murphy, cara. Aí vem uma da... A história é basicamente isso, assim. Sem expor muitos dos segredos. Sem dar grandes spoilers. Não tem grandes plot twists, assim. Eu acho que só é bem... Não tem essas reviravoltas. É bem previsível. Tem uma coisa ou outra. Ele não acorda no final e era tudo um sonho. É, o sonho do cachorro tá... É, o cachorro comandava tudo. Takiaki o nome do cachorro. Fugindo um pouquinho da história, a parte de exploração, vale a pena explorar esse outro lado de Silent Hill? Porque tem side quest, né? Exato. Então, cara, side quest é o que faz esse jogo valer a pena. Mas faz valer a pena muito, cara. Porque, assim, se você quiser seguir pelo modo história normal, eu acho que são três, quatro grandes pontos, assim, sabe? Locais. É como se fossem mundinhos. Tem o mundo do prédio que você tem que investigar. Tem o mundo da caverna que você tem que investigar, que demora um tempão. Para isso, tem a cidade que tem um monte de coisas. Só que, cara, é muito gostoso você ficar participando de side quests. Que, por meio delas, você vai conhecendo detalhes sobre a cidade. Sobre o que aconteceu com a cidade. E como o jogo não tem um compromisso com realidade, essas coisas. Você pode achar informações sobre o personagem em qualquer lugar. Você pode entrar, meu, na casa de uma mulher de 30 anos lá e achar uma foto que era uma prova contra o crime do Murphy, manja. Porque fica muito claro, sabe? Que o que está acontecendo em toda a cidade está relacionado à mente dele. Então, assim, você pode ignorar isso. Não vai afetar o seu jogo. Você só vai deixar de coletar itens. E tem desafios, cara, muito legais, assim. Tem uns até bobos, assim. Por exemplo, você conhece um mendigo. O mendigo de Silent Hill. É, o mendigo. Ele está esquentando no fogo e ele fala... Deixa eu dar uma bebedinha para mim. Uma bebedinha, é. Ele era um cara rico no primeiro Silent Hill, né? Perdeu tudo. Ele tem uma puta história de filme. Ele começa o papo com... Eu costumava ser um aventureiro como você. Não, mas aí ele te pede um chocolate. Ele não te pede chocolate. Ele fala... Cara, eu estou em uma fome. Uma larica, mano. Eu estou em uma larica, brother. E eu... E ele fala... E eu que não sou louco de ficar andando nessa cidade. Você já está na pegada, num... Quer dizer, ele dorme na rua de Silent Hill, mas ele não é louco de andar. Ele dorme em um lugar muito menos sinistro, que é uma estação de metrô, né? Nunca aconteceu nada em nenhuma estação de metrô. Não teve nenhum filme como... Em Silent Hill. Lobisomem, né? Que lugar é seguro em Silent Hill? Silent Hill 3, então, você ignora o que está acontecendo aqui no metrô. É, verdade. E olha que nem era em Silent Hill. É, ele não jogou esse jogo aí. Enfim, vá. Ele fica naquele metro quadrado dele, que ele nunca vai sair daquele metro quadrado, e você tem que ficar buscando coisas pra ele. E algumas coisas mudam de lugar de acordo com o nível de dificuldade. Porque esse Silent Hill tem aquela ideia do Silent Hill 2. Que você pode escolher três níveis de dificuldade pra Enigmas. Que é o fácil, o normal e o difícil. Na verdade, é menos impressionante do que soa. Porque nem todos os enigmas mudam. E alguns mudam na mesma estrutura. Por exemplo, você joga no normal, pra você solucionar a enigma, você tem que descobrir um dígito pra compor uma senha. Aí beleza, você vai lá e descobre. Não dá pra fazer na tentativa e erro. Se você joga no difícil, você tem que descobrir três. Só que a senha é a mesma. Então se você jogou uma vez, você já sabe qual é a senha e você usa de novo. Então tem umas coisas legais, mas se você jogou pela primeira vez no difícil, você vai ter mais desafio. Tem sidequests relacionadas a colecionáveis também. Por exemplo. Você... O cara deve ser uma... Quais são os... Qual é o item que você coleciona? Porque depois que Alan Wake me forçou a colecionar 100 garrafas de café... Cara, viciado. É, eu acho que... E as latinhas? As latinhas de refrigerante? Tudo aleatório. Não, era as garrafas de café e os arquivos do livro dele, né? É, mas as páginas do livro eram legais. Tipo, garrafa de café, por que eu quero pegar 100 garrafas de café? Cara, eu não entendo que era escritor, mano. Eu não era escritor, mas que era a vida. Mas ele não era escritor, mano. Ele tava tentando matar todo mundo no meio do mato. Ele não precisava de café pra isso, tá ligado? Ah, o machado ele já tinha. Ele precisava ficar acordado pra matar mais fadas. Café ainda não é velho, cara. Mas vamos voltar. Então, para o Silent Hill, assim... Você não coleta pra você, sabe? Ah, eu tenho 100 coisas que não servem pra nada. Você coleta coisas que vão servir pra solucionar um enigma. Por exemplo, tem a sidequest das pinturas. Que você encontra pinturas em lugares bem... Até bem escondidas. Aí, depois de um tempo, você vai juntar todas e fazer uma composição de um quadro. Usar, assim, todas as pinturas pra formar um quadro só. E com esse quadro ter acesso a um mapa. Que vai te mandar pra outro lugar, né, gente? Tem também um... Nossa, cara. Tem um enigma que eu vi muita gente sofrendo. Que você tem que coletar uns artefatos... Cara, isso foi muita sacanagem. São artefatos realmente perdidos. Imagina que você tá andando numa rua... Normalmente, em qualquer jogo de ação, os itens estão em lugares que a gente já considera óbvio, né? Nessa sidequest, os artefatos perdidos estão dentro do tipo de caixotes no meio do lixo no meio da rua. Então, você tá andando e, de repente, você fala... Ah, vou parar ali na esquina e ver o que tem naquele lixo. Ah, um item. Aí, você vai pegar este item. Presta atenção como é o negócio. Você vai ter que achar outro lugar específico. Que são, tipo, uns encaixes pra esse artefato. Então, é uma segunda busca. Você tem que achar o lugar... Pra encaixar aquele certo. Porque são vários encaixes. E quando você chegar nesse lugar, você vai encaixar o artefato. E usando a luz da lanterna, você tem que mover o artefato pra criar formas na parede. E só quando você criar a forma correta, que o artefato vai virar outra coisa. Que chato! Não, é legal! Só que o problema dessa sidequest é que ela é meio bugada. Então, imagine assim. Faz de conta que você pegou um artefato na forma de um L. E o lugar que ele encaixa te obriga a formar... Deixa eu ver... A forma de um cubo. Como que você vai fazer um cubo com L? Vai ter que... Primeiro vai ter que apontar a lanterna com L deitado. Depois apontar a lanterna com L de pé invertido, né? Aí forma. Só que, cara, isso depende do ângulo que você tá apontando a luz. Depende da distância que você tá. E pro jogo entender que você tá fazendo isso. Com um personagem que você dá um toque e ele vira... 360, cara. Pra você chegar na sidequest, por exemplo, nem sempre é tão... Não chega a ser difícil demais, mas não é tão óbvio. Por exemplo, uma arma sua pode ser uma ferramenta de um... Pra uso em um quebra-cabeça. Por exemplo, você usa... Sabe aqueles arpões de... Você que tem uma mansão, você deve saber. Você usa aqueles arpões pra... Cutucar o fogo na lareira, a manja? Ah, sim, no meio dos dólares da lareira. Isso, isso. Então, por exemplo, se você ficar bem atento na cidade... Você encontra aquelas escadas de emergência. Não são todas, são só algumas. Que você consegue puxar a escada usando esse arpão. Ah, eu cheguei a ver isso. Isso é muito estúpido também. Porque, tipo, quando você não tem o arpão... Ele dá um pulinho de merda. É, tipo, ele quase não sai do chão e... Ah, eu não consigo alcançar. Cara, é... Tipo, ele só precisa dar uma esforçadinha. Você já tentou pular na vida real? Sim. Duvido, D'Oreal. Você é um cara que... Muito mais do que esse infeliz tentou pular. Cara, a coisa mais criativa pra fazer isso é usar a tabelinha, cara. Você pega um impulso na parede, cara. Você tá um pulinho mais alto. Mas aí vocês estão imaginando aqueles becos de filme norte-americano em Nova York. Imagina que é estreitinho e você pode fazer um parkour e pular na escada. Mas, sério, o cara é muito ridículo ele tentando alcançar a escada. Ah, você não sabe se o cara tem um problema. É, né? Uma hérnia, cara. Claro. O joelho estourado ali na queda. Acabei de sofrer um acidente. Você quer que eu saia pulando? É, o cara acabou de cair no abismo, cara. É. Não, eu pensei que você ia reclamar de outra coisa. Do tipo, você precisa daquele artefato pra puxar uma escada. E, de repente, tem um artefato que você precisa na mesma esquina. Ah. Às vezes acontece isso. Nem sempre, mas geralmente acontece. É, então, a vez que eu vi isso acontecendo, é, tipo, a parada tava num monte de folhas que caíram da árvore na frente da escada. Eles falaram, olha só. Quer dizer que esse jogo, ele abusa do recurso Deus Ex Machina, né? É. É. Quando precisa acontecer, ele tá ali. Outro lance que tem relacionado a ferramentas e colecionáveis, é que quando você termina pela segunda vez, você pode ficar procurando lugares, assim, na Terra, que tem um chão mais fofo. É um chão mais altinho, assim. Parece que você acabou de cavar um cadáver. Ah, essa parada eu vi aí que tem uma ferramenta que você pega, né? Ah, você pega uma pá. Se você tiver com uma pá na mão, aparece a opção de cavar. Aí você vai achar artefatos relacionados com a história de Silent Hill. Por exemplo, a miniatura de um OVNI, ou uma estátua de um, tipo, de um alienígena, aquela arma, a Hyper Blaster. Ah, Hyper Blaster é raio gun, isso. Isso, aquela arma de lasers. Mas aí é só colecionável, não é pra você usar. Então tem bastante coisa, assim. Acho que os caras só podiam, às vezes, dar um crédito pra gente. Gente que faz jogos, a gente tem capacidade, cara, de achar as coisas. Quando eu quero achar um artefato, ele não precisa ter um volume enorme na terra. E tá sempre com um barril do lado, que tem uma vela vermelha e uma vela azul. Em todas as situações. Deixa a gente procurar, o chãozinho diferente é bastante. É, ritual da cidade, cara. Aprenda com os jogos de antigamente, que não davam pista nenhuma, e você ia descobrindo aos poucos, e às vezes, anos depois, você... Nossa, eu não sabia quem é isso. Aliás, tem uma side quest que acho que foi a única cena, junto com a da abertura, que o Murphy faz uma coisa não muito bonita dentro da delegacia, no vestiário com outro homem. Vocês vão ter que jogar pra saber. Olha! Joguem e vejam, não é nada exemplar. É. A outra cena, cara, foi relacionada a uma side quest, e eu poderia ter passado batido nisso e não ter visto. Um spoiler, né? Eu acho que não chega a ser spoiler, não. Assim, que é um lance que você manipula uma vitrola, assim, pra distorcer o som. Virar DJ? É, quase. E você vai girando a vitrola ao contrário, e além de fazer aquela distorção da música bizarra, sabe? De rodar o disco ao contrário. O disco da Xuxa. Aquilo faz com que todo o tempo comece a voltar. Então, você assiste a um assassinato que aconteceu naquele local, acontecendo de trás pra frente. E é muito tenso, porque você sente que você está conduzindo aquilo. Porque se você para de girar o analógico, a música para, e o assassino para também. Então, você está forçando o ato a acontecer de novo. Aliás, vocês gostam do Silent Hill 4? Eu não joguei até o fim Silent Hill 4, mas eu achava a ideia muito interessante. Eu não gostava da... Na verdade, eu achava a ideia do quarto muito interessante, mas tudo que acontecia fora do quarto me irritava. Porque o jogo era uma grande escort mission. Ninguém gosta de escort mission. Então, o que eu posso dizer por mim assim, já cortando o Dogão, desculpa, Dogão, é que, sei lá, Silent Hill 4 é um dos jogos que entra naquela categoria que eu mencionei antes. Eu gosto de assistir, mas, sei lá, me incomoda jogar. Eu não consigo gostar. Você já sabe que é preguiçoso? O que é que os outros joguem pra ele? Não é preguiçoso. Assistir, né, cara? Eu pergunto porque dentro de Silent Hill, tem uma réplica do quarto do Silent Hill 4. Com demônios, essas coisas? Faz vela, tudo. Exatamente não, mas, assim, tem aquela porta acorrentada. Tem o manheiro. É a formação completa. E você acha com esse esquema do arpão de puxar escadas. Então, quer dizer... Não é muito óbvio. Pelo menos o público tcheco se preocupou em colocar umas referências. Assim, é. Você percebe que realmente os caras são fãs. Eles são fãs, mas, assim, talvez a gente seja fã de uma característica e eles sejam fãs de outra. Então, eles talvez não sintam a mesma necessidade de fazer o horror igual aos antigos. Outra coisa, cara, que sozinha já vale mesmo o jogo, cara. A adaptação pro português do Silent Hill, do Downpour, que não foi... Meu, não entendi porque não foi elardeado por ninguém. O jogo, ele é em português, ele só não é dublado, mas ele é totalmente legendado em português. Português do Brasil, né? Português do Brasil. Certo. E, assim, não é só vou legendar as principais falas, os personagens, os diálogos e beleza. Tudo, cara. Tudo que é texto tá em português. Então, se você para num parque lá, num ponto turístico, e tem aquelas muretas, manja, com... Os informativos, né? Com o informativo, com a história do local, tá em português, cara. Tudo em português, caramba. Então, meu, você entra em mapa, tá em português, tem arquivo pra caramba. Então, eu vi que você tava folheando um tipo de livro e não tem aqueles espaçamentos gigantes. Era tipo um camarhaço de informação numa folhinha. É, cara, deu. Parece assim, esses arquivos, você pega recortes de jornais, você pega arquivos da, tipo, da polícia, referência ao Murphy, e todos, assim, é como se a língua nativa fosse português. Porque ela tá com tratamento, sabe, artístico, assim, de tom de cor, como se fosse normal. Não tem nada que aponte que tinha uma língua inglesa original ali. Brancada isso. Tipo, eu não saberia se você não tivesse me falado que o jogo era português. Isso aí eu me surpreendi, porque quando eu vi ele editando, aí ele começou a apontar, ele mostrou uma figura lá de um cartaz de um cachorro, cara, eu... Aí ele falou, é, tem arquivo que tá no cenário, elemento do cenário que tá traduzido pro português, tá escrito. E são coisas que não são, às vezes, nem um pouco importantes pra história. Por exemplo, esse pôster que o Gil mencionou, é assim, é um cartaz que tá na rua, com um cachorro rabiscado, assim, desenhado, e tá lá escrito, procura esse cachorro, vivo ou morto, ligue para... aí tem um número, não sei o quê, recompensa de 300 dólares. Então, cara, aí você fica instigado a procurar essas coisas, a ler. Você tem um dos desafios do jogo, que os caras capricharam muito nessa parte de procurar coisas. É você encontrar os 54 mistérios. Os mistérios, eles são... é o nome que os caras deram, não sei se aí foi problema de tradução ou não. São qualquer coisa, tipo foto, recorte de jornal, que seja relacionado com a história ou com o personagem. Então, cara, tem 54 desses pra você procurar, e quando você pega, você fica com vontade de abrir o menu e ler, saber tudo o que tá acontecendo. Porque, cara, na sua língua fica muito mais fácil. Então, basicamente, Sarned Hill Downpour, a história é bem legal, e até vale o jogo para os caras que curtem mesmo, mas o combate é zoado. É basicamente isso. Assim, resumindo rapidamente, ele é. A história é fraca, a história não é... A história principal. A história principal, ela é assim, ela não vai te surpreender, não vai te causar nenhuma emoção. O complemento da história é legal, por meio dos arquivos. O combate é problemático. Você tem uma sensação agradável de exploração. Você pode passar horas, assim, andando por Sarned Hill, procurando coisas. Até sem ser incomodado. É um jogo meio que de passeio, imagina. Você não vai se sentir ameaçado por muito tempo. Então, ele tá na metade, assim, sabe? Tem coisas que desagradam, tem coisas que agradam. Mas nenhuma é excelente e nenhuma é horrível. É, esse não é um jogo que ele veio pra ser lembrado. Tá bem no meio. É, ele é um jogo que vai te dar uma boa diversão. Você vai curtir um terrorzinho bacana. Pra um gênero que nem o terror, que não tem tantos representantes, ele manda bem. Qual outro jogo de terror você pode lembrar agora? Então, pelo que eu tô ouvindo disso tudo, o resumo que eu faria do que você falou é, tipo, não compre Siren Hill Downpour e compre Siren Blood Curse na PSN, que é um verdadeiro jogo de terror. Aí é que eu não entendo as pessoas, cara. Ixi. Aí é que eu não entendo as pessoas. Porque de um lado você tem o Siren Hill Downpour, que é leve, é light, você passeia, tem a chuva que é gostosa, você anda de agasalho e ajuda o mendigo. Do outro lado você tem o Siren, que vendeu pouco, justamente porque ele é o terror do diabo, você não tem arma, você tem que ficar escondendo atrás de uma moita, torcendo, rezando pra tua mãe, porque o bicho não te vê. Ilha, escura, cenário escosto. Mas se você quer ter medo, você tem que jogar Siren, cara. Porque ele joga o maldito. Mas aí você vê que talvez os caras tenham razão, cara. Porque se fizer o jogo muito aterrorizante, as pessoas não jogam. As pessoas têm medo, cara. No Siren as pessoas ficam, ah, eu entro na mente do monstro, eu fico vendo, é tão perturbador, o monstro é maldito, o monstro vem atrás de mim, eu não posso matar, não tenho arma. Aquilo eu acho legal demais, cara. Ah, é muito. Mas é tenso do começo ao fim. Aí não vende. Ah, velho, eu acho que vende. Os caras não tem gente tentando o suficiente. Talvez nem tentando, mas eu acho que levar em conta que é assim, o pessoal vai querer tentar agradar a massa, a maior parte do público. Então, se esse tipo de terror... O objetivo do jogo ainda é gerar dinheiro. Exato. Então... É lógico que é fazer uma boa obra, que grave seu nome, desde que também venda bastante, né, cara? Exato. Meu, a gente tem, por exemplo, Okami, que é uma obra de arte absurda. É sensacional esse jogo, cara. Vendíssimo. Não vendeu muito. A gente tem Beyond Good and Evil, que é excelente. E é pra isso que a gente serve, pra te falar qual jogo você tem que comprar. É, então beleza. Não compre Silent Hill Down Pro e vai procurar, não sei aonde você vai achar o Sidney. Na PSN, tá lá pra... É, vende os episódios, né? Vende os episódios, né? Vende os episódios. Jogue os dois. Jogue os dois, os dois são bacanas. É, o que seja. Eu acho que é assim. Mas saiba que Siren existe. Eu acho que dá pra finalizar de outra forma. Se você é o fã mimimi de Silent Hill, que acha que tem que ser daquele jeito do antigo, cara, não perde o tempo. Realmente você não vai gostar, você vai achar leve, deixa pra lá. Agora, se você tá de boa, esquece que a Silent Hill tá afim de um jogo de ação bacana, com uma sidequests legais, cerca de nove horas bem exploradas de jogo, dez horas. Que não seja Brofist, ou é tipo Resident Evil 5, né? Eu acho que tá bom pra você. É, qual foi a nota que você deu pro jogo? É. Hum, eu dei a nota padrão pra jogos que... A nota padrão, a gente. Não, brincadeira, não existe uma nota padrão. Somando tudo isso, dividindo por aquilo, fazendo altos cálculos de física quântica. E algumas concessões. A gente chegou na revista, no nosso detonado, junto com a análise, de que o jogo é nota oito. Oito? É. Bonzinho você. Cara, vocês vão acostumar com o podcast, porque eu sou um jogador otimista. Eu tenho sempre uma mania de ver o lado positivo dos jogos, e ver o quanto eu posso me divertir com isso. E eu me diverti bastante, cara. Eu tenho esse mesmo ponto de vista que você, cara. Por exemplo, tem jogos que... Que bom que eu tô aqui. Que bom que eu tô aqui, o Dogão, pra achar que tu der ruim. Não, mas... Não achar que tu der ruim. Por exemplo, a nostalgia de alguns jogos é bacana. Cria aquele sentimento, você fala, meu, os caras vão lançar a continuação. Tem que ter aquele... É que nem o problema do Sonic. Todo mundo faz o Sonic a moda antiga, e quando faz... Existe o problema do Sonic. O Sonic é um problema... Enfim, mas vocês entenderam a coisa. Então, assim, se o... Eu sou otimista, mas não pro Sonic. Se o jogo tá lá, cara, assim, viu, não vai ser aquilo que você espera, mas se você se desligar daquele e falar, meu, vamos ver. Vamos ver o lado da diversão. Se me divertir, por que não? Será que dá tempo de dar um adendo? Ninguém perguntou se tinha algum tipo de Pirâmide Red nesse jogo? Ah... Vocês são uns fãs muito fãs. Porque esse ponto, whatever, tipo, o Pirâmide Red já tá na... Já é o terceiro dublê do Pirâmide Red. É, entendeu? Já é um cara na perna de pau, tipo, fazendo juggle com bolinhas e a cabeça... Na verdade, eu só vou falar isso pra alimentar os argumentos do Dogão de que o jogo é ruim. Não existe o Pirâmide Red. Então... Olha, o cara que tava fazendo a... Já tava comprando a parada no site e já fechou a aba. Não, não, não. Não, ele cancelou. Você que tá aí com a aba das compras, espera mais um pouquinho. A gente junta isso com o lance da mudança da dimensão que sempre existe na série. Nada mais enferruja. O cara tá com o dedo no mouse. Nada mais enferruja. Fica um cenário feinho com umas hélices, aquelas lâminas e tal, mas geralmente você fica fugindo de um Vortex. Não de um cara com uma espada gigante. Eu explico. Assim, imagina que você tá lá num mundo alternativo falando que diabo aconteceu. O mundo tá tudo vermelho, cara. Beleza. O mundo alternativo parece que você tá num bar hipster, né, cara? É estranho. Você tá lá num mundo alternativo. Curtindo o seu barato. De repente aparece um pontinho negro assim no cenário que começa a sugar tudo em volta, sabe? Arrastar o objeto, o diabo, e aquilo lá quer puxar. É um buraco negro em movimento, cara. Aí, assim, as fases de outra dimensão em Silent Hill, Dao Purse, resumem a isso. Você tem que fugir dessa desgraça, senão você vai morrer. E geralmente são labirintos com armadilhas, não é, gente? Às vezes tem até uma armadilha bem sacada, por exemplo. Tem... Faz de conta que tem várias portas e nessas portas tem guilhotinas, né? Então você já pega uma rotina de como você tem que fazer pra fugir delas. Aí, de repente, em uma que parece que tá emperrada, você vai passar por baixo e ela dá aquele... Aquela descidinha, assim, pra te dar o susto e você dá uma esquivada. Mas, cara, eu confesso que eu terminei o jogo a primeira vez e esse Vortex não me matou nenhuma vez, cara. Até porque, se ele é um Vortex, ele é um... Sei lá, um... Do que é feito um Vortex, cara? Ele é feito de energia? Um buraco negro. Ou da ausência de energia? Não sei. Eu sei que as leis da física se aplicam pra ele e ele precisa contornar um corredor, por exemplo. Ele não precisa... Ele não precisa atravessar. Ele não engole a parede, por exemplo. Não, ele não engole a parede porque a parede é grande demais. Bom, ele é um... Vai ver, ele é um cara correndo com chroma key e o efeito tá ligado. Não, e é legal. Você tenta correr o efeito pra trás, bate nas paredes, é uma desgraça. É só um nano com um aspirador de pó. É, então um chroma key é feito de chaves, cara. Tá, pensando bem, talvez eu tivesse que diminuir meio o ponto, mas oito ainda tá muito bom pra Silent Hill. Cara, é importante. Se você achou divertido, acho que a galera tem que ir por esse lado, meu. Eu terminei, acho que duas vezes pro detonado e a terceira e a quarta foi por diversão. Então, acho que é um jogo válido. Por mais fã que seja, se diverte. Você quer falar mal de alguma coisa, Dolgão? É, mas eu tenho. É, todo o resto que a gente tem pra falar aqui eu acho que eu tô bem, né? Então é isso, galera. Silent Hill da Alpur foi detonado na edição 161 da Playstation e está nas bancas do mês de abril. Bancas do mês de abril, engraçado, né? Parece que as bancas deixam de existir no outro mês. É, as bancas de abril chegam no lugar tipo as de março e estão indo embora com a sacola na mão. a gente só vende as revistas de março aqui. É, é, é. Que coisa. E é isso. Aê, chega de Silent Hill por hoje. Bom, galera, essa foi a nossa tentativa de podcast. A gente tá começando e treinando. Mas a gente precisa da opinião de vocês pra saber mais que caminhos levar, quais não levar. Mas pega leve. Vocês podem ir no nosso canal do Facebook pra opinar. É www.facebook.com barra Playstation Revista Oficial. E não deixa de curti-la. É, mas pô, www. É muita madrinha. É a rede nacional. É a rede mundial. É a rede mundial. É a rede mundial. É muito nacional, né? É, é grande. É muito engenharia. Não vai ser, coitado. Ou não. É, é boa. É. É... É...